Música Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Quem não é vaidoso e sabe amar? O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ei, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim, segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir, Senhor, vos rogamos A vossa proteção em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde Sejamos todos muito bem-vindos Nós que nos encontramos aqui na Capela de São José No Santuário Nacional E também damos as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã Que a partir desse instante Entre em cadeia conosco Pela Rede Aparecida de Comunicação Especialmente pelo aplicativo ao vivo Portal A12 Boa tarde Curta Coloque a sua intenção Passe também uma boa mensagem Para familiares, seus amigos Fale de Nossa Senhora Fale do bem Que Maria Faz, já fez e faz em sua vida Agora que estamos para agradecer Estamos aqui na sua casa Nesse mês de julho Que é o mês das férias escolares Aqui estamos também Para buscar bênçãos Mais bênçãos Pedir graças Por intercessão de Nossa Senhora E também descansar Convite de Jesus Vinde a mim Vós todos que estáis cansados Sobrecarregados Fatigados E eu vos elevarei Porque o meu jugo é suave E o meu peso é leve É bom buscar a paz de Aparecida É bom estar aqui Não é, Júnior? Com certeza Então vamos cantar aquela canção bonita Já que eu falei Venho cantar meu canto Buscar a paz de Aparecida Em procissão, não é? Em procissão em Romaria Olha que bonito Cantemos juntos Em procissão Em Romaria Romeiro rumo Para a casa de Maria Em procissão Feliz da vida Romeiro vai buscar A paz de Aparecida Que bonito Você que veio Quem veio a pé? Tem alguma Romaria Irmãos Vocês fizeram o caminho da fé Quantos dias? Nove dias Caminho da fé Que sai de Águas da Prata No estado de São Paulo E vem até Aparecida É um percurso De doze Onze Doze dias Pode fazer menos Ou até mais Mas o mais comum Doze Onze Doze dias Que bom Que chegaram bem Os que vieram também De outros veículos A pé Também muitos Vêm a cavalo Aqui estamos E queremos sentir De fato A paz A paz de Aparecida As intenções Que trazemos Podem ser Colocadas E vamos fazer O oferecimento Rezem comigo Divino Jesus Divino Jesus Eu vos ofereço Esse terço Que vou rezar Eu vos ofereço Esse terço Que vou rezar Contemplando os mistérios De nossa redenção Contemplando os mistérios De nossa redenção Concedei-me pela intercessão De Maria Santíssima Concedei-me pela intercessão De Maria Santíssima A quem me dirijo A quem me dirijo As virtudes necessárias As virtudes necessárias Para bem rezá-lo Para bem rezar E as graças E as graças Anexas Anexas A esta A esta Santa devoção Santa devoção Então Obter a graça De ganhar as indulgências Anexas a esta devoção Vamos cantar bonito Eu creio sim Eu creio sim E viva alegre A minha fé Eu creio sim Eu creio sim E viva alegre A minha fé Eu creio que Deus Pai criou o céu E as belezas Deste mundo Por amor Eu creio vocês Eu creio sim Eu creio sim E viva alegre A minha fé Eu creio que Deus Filho nos salvou Morreu na cruz E ressurgiu Por nosso amor Eu creio Eu creio sim Eu creio sim E viva alegre A minha fé Eu creio que o Espírito De amor Ora na igreja E nos Romeiros Por amor Eu creio sim Eu creio sim E viva alegre A minha fé Eu creio que o Espírito Eu creio que o Espírito Que viveremos para sempre Eu creio que o Espírito Eu creio que o Espírito Eu creio que o Espírito Eu creio sim Aqui a casa Aqui a casa de Nossa Senhora Graças alcançadas Muitas bênçãos Como ela me disse E qual a cidade? Matipó No estado de Minas Gerais E que é perto lá E que é perto lá de realeza Da diocese de Caratinga Então para todo o estado De Minas Gerais Especialmente para Matipó Caratinga Nossa saudação amiga e fraterna Dos missionários editoristas Então receba Nossos aplausos Nossa saudação amiga e fraterna E tem também de Belo Horizonte Ieda e Leda Ieda e Leda Já conhecidas De onde eu vim Cheguei aqui Fins de janeiro deste ano Lá da nossa igreja de São José Que fica no centro de Belo Horizonte É a igreja santuário Cuidado por nós Missionários redentoristas Tem irmãos e irmãs de Paraná Estado de Paraná Minas Outras partes de Minas Gerais Cidades de Minas Gerais São Paulo Mato Grosso E outros estados Então você Júnior É um lindo presente de Deus O nosso organista de hoje E vai Diga Cumprimente Quem está do seu lado Com esta frase Elogiosa Boa de ouvir Boa também de dizer E boa de ouvir Você é um lindo presente de Deus Fale para quem Dá um abraço O melhor lugar para ficar É o abraço E vamos cantar bonito Vejam Você é um lindo presente Presente de Deus Eu sou Eu sou um lindo presente Presente de Deus Eu sou Eu sou um lindo presente Para mim E para você E o nosso irmão que está aqui Que vai rezar O primeiro mistério Hoje os mistérios Da alegria Quem está alegre Feliz Especialmente por estar aqui Hoje Levanta a mão Diga eu Oh que bom Esse mistério Combina conosco Que é o mistério Da alegria Que bonito A anunciação de Maria Do anjo Gabriel A Maria Convidando-a Para ser a mãe De Jesus O filho amado De Deus Pai Então nesse primeiro mistério Contemplamos a anunciação Do anjo A Nossa Senhora E aprendemos dela A virtude da humildade De onde soubeio Sacramento Estado de Minas Gerais Mas vim de Ituiutaba Ituiutaba Que está ali no narizinho de Minas Gerais Do mapa de Minas Gerais E o nome José Euripe Pai nosso Pai nosso que está aí no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós do vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas lembrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O meu bom Jesus Perdoai Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu Socorrei Somente aquelas Que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós Louvado seja o meu Senhor 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 Essa combina com a nossa alegria Então quem está chegando Está chegando nesse momento Bem-vindo, bem-vinda Estamos na casa de Nossa Senhora A casa da Mãe E ela corre a você A nós todos Você que chega agora Com uma calorosa salva de palmas Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Então irmãos e irmãs, nós estamos na capela de São José Aqui no Santuário Nacional, onde temos o túmulo Com os restos mortais do padre Vitor Coelho de Almeida Aconteceu no sábado a Romaria Os devotos, devotas do padre Vitor Coelho de Almeida Foi a décima primeira Romaria Nós estamos missionários editoristas Como muitos que o conheceram, o padre Vitor Coelho Ainda tem lembrança dele Rezando pela sua beatificação Ele já é venerável Agora falta pouco para ele ser declarado oficialmente beato Depois santo Mas já é um homem de Deus, um homem santo Que viveu por muito tempo aqui em Aparecida E pela rádio Aparecida ele evangelizou o Brasil E vamos pedir por intercessão dele Rezando esse terço Que ele também Traga para nós De Nossa Senhora, de Deus e Nossa Senhora As graças de que todos nós precisamos Rezamos e rezemos também Para a sua beatificação Ele que tanto nos ensinou A amar Nossa Senhora E vimos no primeiro mistério Nós rezamos, contemplamos O anjo Gabriel Que foi até a cidadezinha de Nazaré Para anunciar a Maria Que ela foi escolhida para ser a mãe De Jesus E esse mesmo anjo está aqui O anjo Gabriel E esse aqui é o José São José Que está dormindo Quando ele estava em dúvida Porque Maria Aparecera grávida E ele não foi O que concebeu com ela o menino Então ele ficou na dúvida Estava pensando até difamá-la Porque naquele tempo Tinha que ir pela lei Apedrejar a mulher Em adultério Mas ele não queria fazer isso Então ele resolveu abandoná-la Ele estava com a intenção De abandoná-la Para não ter que ir Apedrejá-la Mas o anjo veio em sonho E revelou a José Que o que passava com Maria Era obra de Deus Graça de Deus E aqui, portanto, ele está dormindo É uma devoção Aí ele teve no sonho As revelações Que bom, né? Também quando Herodes Queria também matar o menino E ele mandou matar o menino E saiu matando Tudo quanto é criança Abaixo de dois anos Que ele queria matar Era Jesus Porque ele queria Perpertoar-se no poder E ele ficou ameaçado Então uma criança Vai ocupar meu lugar Aí ele resolveu matar As criancinhas Abaixo de dois anos Então aqui está São José Portanto, dormindo E é uma devoção E nesse sonho também Vai para o Egito Leve Maria O menino Para o Egito Então é uma das dores De Maria A folga para o Egito Aqui ele está dormindo E é uma devoção Do Papa Francisco Ele nos disse Que quando ele tem Um pedido a fazer Ele pede para Nossa Senhora E a São José Dormindo Ele tem a imagem Coloca por debaixo Da imagem Dizendo assim Para São José Sonhe São José Este meu pedido Sonhe Este meu pedido Leve até Deus Este meu pedido Quais são os seus pedidos Os nossos pedidos Nossas intenções E vamos pedir Portanto, por intercessão De Nossa Senhora Aparecida De São José Também do nosso Venerável Padre Vitor Coelho De Almeida No segundo mistério Nós contemplamos No segundo mistério Da alegria Nós contemplamos Uma passagem Muito bela e bonita Como todos nós fizemos Estamos aqui Porque Ou a cavalo Ou a pé De veículo Ônibus Vamos, carro Chegamos em Aparecida Viemos buscar A paz de Aparecida Rezar, agradecer E ela foi também Fez uma Maria Percorreu uma distância grande Mais de 100 quilômetros Para estar com a sua prima Isabel Porque Ela soube da gravidez Que ela foi agraciada Com o dom da maternidade Foi se alegrar com ela As duas mães Se alegrar As duas crianças No ventre Foi aquela festa Da alegria E Maria permaneceu lá Durante três meses Então no segundo mistério Nós contemplamos A visita de Nossa Senhora A Santa Isabel E aprendemos dela A caridade Para com o próximo Quem reza Vai se apresentar Para nós Esse mistério O nome Rosana 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 Veio de onde Rosana Tocantins Tocantins O estado Tocantins Mora na capital Que é Palmas Sim Então lá da cidade A capital De Tocantins Palmas Capital Do Tocantins É um estado Vizinho do Mato Grosso Goiás Uma salva de palmas Para todos os nossos irmãos Irmãs de Tocantins Que estão Também rezando Conosco Pelo portal A12 Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Caire em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres, bendita é o fruto Do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecados. São José, rogai por nós. Uma entre todas foi a escolhida, fosse tu Maria a serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo. Nossa mãe sempre será. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. E aprendemos a resignação na pobreza e o desapego dos bens terrenos. Nós podemos cantar, Júnior. Noite Feliz, só canta no final do ano, já que nós vamos contemplar esse mistério tão importante, excelso mistério, augusto mistério da fé que nós professamos. A encarnação do verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O nascimento de meninos Jesus em Belém. Cantemos. Noite Feliz, noite Feliz, noite Feliz, noite Feliz, ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. A gente sente uma emoção muito forte, não é? Quando a gente canta, dá uma emoção, a gente sente assim até a pele arrepiar. A emoção, então é um mistério muito mesmo. Deus que se faz criança, Deus se faz criança, simplicidade é mensagem de Natal, Deus é criança, nunca vimos coisa igual. É uma música, simplicidade é mensagem de Natal, Deus é criança, nunca vimos coisa igual. Agora já vimos, é realidade. Menino, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o que nós vamos, então, agradecer a Deus, esse presente bonito, lindo, que Deus nos deu, que é o seu próprio Filho Jesus. E o nosso irmão aqui vai se apresentar, dizer o nome e de onde veio. Eu sou o Jorge, de Panorama Interior de São Paulo. Então para a cidade? Panorama. Panorama do interior de São Paulo, para todo o estado de São Paulo, Panorama, aqui o Vale do Paraíba, onde está o Santuário Nacional. Recebam, irmãos e irmãs, os nossos aplausos, a nossa saudação amiga, fraterna dos missionários redentoristas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós. No princípio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Quarto mistério, nós contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação de nós. Nossa Senhora e aprendemos a obediência e a pureza. Então, nossa irmã vai se apresentar, dizer o nome e de onde veio. Eu sou Regina Soares, vim de Palmas, Tocantins. Então, Regina Palmas aí, então, está na companhia, está na companhia da Rosana. Então, vamos acolher a Regina Rosana, o pessoal de Palmas que se encontra aqui na Capela de São José e todo estádio de Tocantins com uma calorosa salva de Palmas. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem. Ó misericórdia, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cobra-nos teu manto, cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. No quinto mistério, contemplamos o encontro de Jesus no templo, e aprendemos a procurar Deus em todos os caminhos, em todas as coisas. Tem um casal que se encontra aqui, o José com a sua esposa, pode vir aqui, por favor. O José hoje está assoprando velhinhas, de aniversário, pode ficar aqui. Então como ele pediu a bênção, então todos nós vamos abençoá-lo, em nome da Santíssima Trindade. Pode ficar aqui assim, com as mãos. Isso, para não ter prazer, viva a vida, assim de frente para o outro, com as mãos dadas. Vamos cantar que o José, e o seu nome? Fernanda e o José, e hoje o aniversário do José, que ele seja ainda mais abençoado. Cantemos o José será abençoado. O José será abençoado, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. O José será abençoado, porque o Senhor vai derramar o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre Ele o Seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre Ele o Seu amor E que o Senhor Jesus esteja contigo para te proteger, Fernanda, especialmente você José Esteja à tua frente para te conduzir, amém E atrás de ti para te guiar, olhe por ti, te conserve e te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pode fazer na Fernanda e você E vamos cantar o parabéns Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Com imensa alegria, suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos E viva, viva o José Viva o São José E vive esse santo aqui José Com a sua esposa Fernanda Então nossas famílias, essa família, nossas famílias serão ainda mais abençoadas Nossas famílias serão abençoadas Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Nossas famílias serão abençoadas Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre nós o Seu amor É uma coisa importante falar aqui, o pai É uma coisa importante falar aqui, o senhor vai gostar É uma coisa importante falar aqui, o senhor vai gostar Boa tarde a todos, meu nome é João, sou de Guaratinguetá As intenções são para os meus familiares que estão em Portugal Que estão aqui no Brasil Eu fiquei ausente uma semana aqui e tem um motivo muito sério E muito importante para mim Um dia o padre falou aqui, né Lembrar o significado do nosso nome, né João, Maria, José Eu tenho um netinho de 3 aninhos, que se chama João Tenho a Maria de 1 aninho Dia 15, segunda-feira, nasceu José Então eu peço para Deus, Nossa Senhora, né Que passa a frente e cuida dessas crianças, né João, Maria e José Então, peço a benção de todos para que vivam bem, com saúde E essa é uma coisa importante para mim hoje Estou rezando esse mistério hoje Porque eu venho aqui, às vezes, coloco o pessoal, recuo O pessoal vai rezar, mas não rezo Então hoje é muito importante para mim estar rezando hoje esse quinto mistério Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome Venha a nós e vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Na vossa misericórdia. Invinita misericórdia. Nossa Senhora de Aparecida. Rogai por nós. São José. Rogai por nós. Sagrada Família. Nossa Família, vossa é. Maria de... Família de Nazaré. Nossa Família, vossa é. Amém. Eu louvarei o Senhor. E viva o nosso Deus. Que é bom, que é bondade, que é amor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha. Pelos benefícios, dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignitas e agora e para sempre. Tomarmos debaixo de vossos poderosos amparos. E para mais, os saudáveis, os saudáveis, os obrigáveis, os saudáveis com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Lebradamos e a da... Negredados filhos de Eva, a vós esperamos e gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado por rezarem conosco, a Hora Mariana. Dentro de mais alguns minutos, às três horas, nós vamos rezar aqui da Capela de São José, a consagração à Nossa Senhora. Quem puder ficar um pouco mais, para a nossa consagração à Nossa Senhora. E após a consagração, a bênção para as lembranças, os objetos que vocês têm em mãos, que levarão como recordação de Aparecida. Então vamos aguardar, às três horas, coroando o nosso terço, a consagração à Nossa Senhora. A missa, a próxima, será às dezesseis horas, no altar central. E aproveitem para adquirir este livro da novena e festa de Nossa Senhora deste ano. Aqui está, quem adquirir dez, receberá este outro livro. Então aproveitem também para deixar as suas intenções de missas, para nós rezarmos durante as missas. E obter também informações, como fazer parte da família dos devotos. Maria de Nazaré Maria me cativou Maria de Nazaré Maria de Nazaré